O que é bonito, né? Gente, todo mundo está com medo. Eu não falei para na mão dos outros, não, gente. Vem aqui e peço. Vai lá, pega o corpo. Vai lá, pega o corpo. Vai lá, pega o corpo. Vai lá, não quer, não vai trazer aqui, não. Fala, a gente está brincando, cara. Vai lá que você falou. Você está com vergonha. Vai lá, pega o corpo. Vai lá, pega o corpo. Vai lá, pega o corpo.